Fala, galera! Tudo bem com vocês? Está começando agora o primeiro TVT BBB dessa temporada. A gente está muito feliz. Não, pelo amor de Deus. Mais um, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, produção. Luciano, você está muito famoso. Estão até invadindo o nosso estúdio. É, mas era o que eu queria. Foi para isso. É sobre. Por que choras, Beyoncé? Está tudo bem. Olha, esse aqui é o TVT BBB. E a gente trata os convidados muito bem. E mais que isso, a gente realiza sonhos. Obrigado, Matheus, da produção, por nos ajudar a realizar o sonho do Luciano. Não, não. Não era para tu contar que era combinado, né? Não era, não era. Ah, não, gente. Foi mal. Vamos começar logo o nosso TVT BBB. Muito bem-vindo, Luciano. Você sabe que a fama tem seu preço, né, meu caro? E por isso, agora, você vai participar do quadro de ex para ex. Pode entrar, Gatinha Sarada 87. Bruno! Salve de palmas. Bruno, para de ser besta, cara. Tô zoando. Eu fiquei bem... Eu fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo. Não, calma. Agora eu fiquei com medo. Tô zoando. Olha, nesse quadro, você vai rever alguns momentos icônicos da sua participação no BBB 22, com direito à ajuda especial de uma ex-BBB. Só que não é qualquer uma. É ninguém mais, ninguém menos, que é maravilhosa, a extraordinária, a linda Ana Clara Lima! Êêêê! Pode entrar, mentira. Sou eu mesmo. E olha, eu vou te contar um pouco como esse quadro funciona. Eu vou mostrar algumas situações que o Luciano viveu lá no BBB e você vai analisar junto com ele, dizendo o que você faria se estivesse no lugar dele, beleza? Vamos lá? Beleza, fora. Então, vamos pra primeira cena. Quando riem de mim, só porque a minha cabeça virou um onelete. E daí eu só falo assim, gente, só deixa eu escutar aqui que eu não... Gente, só deixa eu... Lu, Lu, Lu! E daí a Natália falou assim, Para! Porra! Fica mandando os outros calabocos o tempo todo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hã? Foi assim mesmo? Ela falou assim, é... Para, pessoal! Calma aí, calma aí. Para, pessoal! Ele tava na jacuzzi. Ele e ele tava na jacuzzi. Tu tá exagerando. Não! O tom, assim, tipo... Ela falou, para! Eu fiquei tipo... P***! Eu acho que não foi nesse tom de jeito não, cara. Eu também acho que não foi nesse tom de jeito não, cara. Eu tenho certeza. Porque senão eu teria visto, tá ligado? Minha cabeça virou um onelete, tá ligado? Mas... Minha cabeça... Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Você já falou alguma vez? Minha cabeça virou um onelete. Eu não sei... Eu tava tentando até... Porque quando eles começaram a rir, eu falei assim, cara, porque... A gente fica irritado, né, cara? Quando rir da gente... Não, porque... Pior é que eu não fiquei irritado e eu fiquei tipo assim... Eu não tô nem entendendo. Quem ficou irritado foi o Rodrigo. Que falou assim, não, por que tu não pode rir? E eu falei assim... Gente, por que que eles tão rindo? Por que que tão rindo pra caramba e o outro tá aqui brabo e eu não tô entendendo mais nada e pediram pra eu repetir o porquê, como é que a menina falou? Então, eu fiquei... Agora que eu entendi. Foi por causa da frase do onelete. Mas as coisas potencializam, né, Ana, lá no BBB. Você faria o quê no lugar dele, assim? Você sentia as coisas bem forte ou você relevava? Cara, eu acho que eu ia ficar bem irritada, tá? Ficaria puta por duas razões. Primeiro, porque tão rindo da minha cara e, segundo, porque meus parceiros tão me desmentindo. Que, inclusive, foi uma coisa que você falou na cozinha depois, né, pra eles. A risada, eu nem... Eu juro por Deus, eu não tava entendendo por que que tavam rindo. Então, eu fiquei tipo assim, ok. Até rir junto depois. Mas o que me deixa brabo, o que me deixa... É quando a pessoa, ela me desmente não sabendo a verdade. Não tava lá, né? É. Tipo, o cara tava ali, tava devanindo, tava em outra conversa, tava conversa cruzada, paralela, não tava entendendo. Quer inventar história, quer isso, aquele outro. A Ana Clara podia dar um conselho pra ele, porque toda vez que ela ficava nervosa, ela descontava tudo na comida das festas. Ah, então eu sou ao contrário, eu deixo de comer. Vamos pra mais uma situação. Chamando meus amigos na chincha. Nunca desmintam um aliado. Foi o que vocês fizeram? Pô, velho, mas eu não vi isso, cara. Eu não vi isso. Parou. Então, agora vocês vão me escutar agora. Não, mas eu não vi. Então, agora vocês vão me escutar. Eu fiquei do seu lado. Então, agora vocês vão me escutar. Se você não viu, não fala. O tom que você usou tava do seu lado, eu teria visto. Ouviu? Acabei de falar. Mas não é? O Lucas fala, eu não vi isso. Aí depois ele fala, não, mas ela não falou assim, porque se ela tivesse falado desse jeito, eu teria visto. Mas se tu não viu, como é que tu vai falar o tom? Como é que tu vai afirmar o tom que a pessoa falou? Entendeu? E eu estava falando com a pessoa, levei um susto da pessoa. Então, é incoerente. Acontecia muito, Ana Clara, de gente se meter, assim, nos seus problemas e parecia amigo e, na verdade, tava mais te atrapalhando que querendo ajudar. Cara, até que não, sabia? Não. E eu também não gostava de ficar me metendo na parada dos outros, né? Quando vinham me contar situações, ah, aconteceu isso, isso, isso. Isso é uma coisa que eu faço na minha vida. Tipo, ok, assimilei, mas não vou levar pra mim. Tipo, o Luciano chega pra mim e fala assim, nossa, o Bruno foi super estúpido comigo no camarim. Eu concordo, mas eu não vou, tipo, tratar o Bruno mal por isso, porque foi contigo, eu não sei, eu não estava, entendeu? Sim, exato. Mas eu costumo falar, eu não compro a briga do amiguinho. Exatamente. Porque não me pertenço. Eu já comprei muita briga de amiguinho. Não, pra quê? Depende, depende do amigo, depende da briga, depende da situação. Agora, você ficou chateado no camarim que eu te expulsei? Lógico que não, gente. Você acha estranho? A gente fica na rua esperando. Socorro. Quando eu invoco o compadre Washington, que mora em mim e lança um. Sabe de nada, inocente? De verdade, eu sempre achei que todas as ações dela, as falas delas eram genuínas, eram realmente o jeito dela. Juro por Deus? Juro por Deus. Bolô, você é um cara ingênuo. Eu sempre senti verdade, amor da parte dela. E aí, não sabe nada mesmo, inocente? Ou ele estava certo? Não, o Eli, tadinho, ele é bem ingênuo. Ele é... É, ele é tadinho, ele tem um coração muito grande. Aí as pessoas... Vai lá na Tailândia o coração dele. As pessoas usam isso, podem usar isso de má fé, entendeu? Fala, vai, de ex pra ex. Tem um coração muito grande. Para, tu acha ele besta? Pior é que não. Ele tem um coração tão grande que ele não consegue enxergar um negócio que está a cinco palmas de distância do rosto dele. Será que é coração gigante ou é trouxeria mesmo? Não que eu concorde com o que você falou da Natália, mas tipo assim, da Natália, da Nayara, mas tipo, coração grande não, Luciano. Você já saiu, pode botar a boca no trombone. Não, não, não. O Eli, eu vou, sério, não tem como não falar. Ele é fofo demais, gente. Ele é querido, eu concordo. Ele é muito fofo. Mas é que a expressão coração grande me deixa nervoso. O Eli, na sua edição, se ele estivesse lá, você já teria dado um chega pra lá nele ou um chega pra cá? Não, coitado. Não, não teria dado chega pra cá nele, não. Nem pra lá. Não, acho que não, talvez não. Não, acho que eu seria amiga dele. Luciano, uma coisa que todo participante do Big Brother sabe é que o Brasil está vendo. Opa! Não é? O Brasil está vendo. E se o Brasil está vendo, o Twitter está comentando, está fazendo meme e avacalhando a gente? Eita. Normal. Então, bora ver o que a galera do Twitter andou falando sobre você enquanto você estava confinado na casa mais vigiada do Brasil. Comenta, galera! Com o Luciano no paredão, o reinado da Beyoncé segue seguro e a cantora já pode descansar. Eu concordo. Eu concordo, eu concordo, eu tô ali. Era um perigo para a carreira de Beyoncé se o Luciano continuasse dentro daquela casa. Exato. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Cara, você acha que talvez se você tivesse dado outra referência de uma pessoa menos Beyoncé, o pessoal teria tido menos implicância? Não, o pessoal implica de qualquer jeito mesmo. De qualquer jeito. Quando você fala uma coisa que você é muito seguro daquilo que você quer, as pessoas se meio que... Opa, peraí, eu não sei o que eu quero. Como é que esse cara aqui sabe o que ele quer? Entendeu? Então rola um negócio assim, sabe? Então é mais por isso mesmo, não é? É verdade. Não é. Vamos para mais um. Gente, a Nayara quer sair, o Luciano tem o sonho de ser famoso. Está mais do que óbvio em quem votar. A gente deixa a Nayara na casa e tira o Luciano. Assim ninguém tem suas vontades realizadas. Esse tweet bombou. Esse tweet bombou. Mostrando como o povo brasileiro se ama. Verdade. O povo brasileiro se ama. Ah, meu. Ah, enfim. É engraçado. Eu rio. Eu rio. Porque é engraçado. É engraçado. É engraçado. Não tem como falar, tipo assim. Deu uma risada. Ah, marquei minhas palavras. Se o Luciano não vencer o BBB22, eu deleto o meu Twitter. Já venceu. Lib Galáctico. Foi teu parceiro de elenco que fez esse tweet. Ah, que fofo. E foi muito legal quando você foi anunciado. Porque falaram sobre... É sério? Mas agora ele cancelou a conta. Eita. Deletou, né? Deletou. Mas assim, eu fico feliz com as homenagens. Eu fico feliz com tudo que aconteceu. E eu fico feliz de ainda ter emprego. Isso é bacana. Boa! Quer dizer, eu acho que eu tenho. Claro que tem. Eu ainda acho que eu tenho. Não sei. Você teve esse medo na sua edição? Você não tinha emprego? Não tinha. Não sei se eu trabalhava. Claro que eu tinha emprego, Bruno Deluca. Claro que eu tinha emprego. Eu pedi demissão antes de entrar na casa. Sério? Pedi. Mas eu não sabia que ia entrar no Big Brother, não. Eu tava de saco cheio mesmo. Ah! Eu tava de emprego. Pô, mas eu não avisei ninguém. Eu não avisei ninguém também. Do trabalho, do trabalho. Ah, do trabalho. Não avisei ninguém. Eu não falei pra ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Claro, pô. Sua família toda tava dentro do Big Brother. Você ia falar pra quem? Meu irmão e pai. Gente, alguém tira ele daqui. Insuportável. Eu fiquei pensando, pra quem que ela falaria? Ai, eu tenho amigas, tá? Eu tenho amigos. Ai, isso é verdade. Que a família. É verdade. Eu não falei pra... Fala assim de papito. Eu não falei... Ó, pra fechar, em um tweet carinhoso. Luciano votou na Jade porque ela é mais famosa que ele. Ah, controversas. Ah, não sei. Ah, controversas. Sabe o que que é? Assim, ó. Tem uma coisa chamada fama. Tem outra coisa chamada talento. Eu tenho os dois. Entendeu? Achei que ele ia rir, mas não é sério. Tira, rio. Tô zoando. Brincadeira. Ela também tem. Ela também tem... Pô, ela cresceu já no talento e já na fama, né? Então, é uma coisa muito bacana. Eu admiro muito essa menina, rapaz. Eu me admiro muito. Tu é muito doido. Cara, eu vou te falar a verdade. Eu não conhecia a Jade. Assim, eu sabia que ela existia. E você também não, mas... Tu é muito doido. Tu vem com umas frases que eu adoro. Por quê? Que linda tua chamada que você mandou. Eu me acho um cara extremamente bonito. E fica sério. E não fala teus olhos. Ele não vir. Ele é muito bom, cara. Não, achei engraçado tu falando. Tenho talento e tenha fama. Eu tenho os dois. Eu tenho os dois. Eu achei que tu ia falar. Mas com silêncio no estúdio. Não tá chegando. Quer dizer, às vezes eu faço piada e eu falo assim... Que aí, meu? Mas é muito bom isso. Eu nem sei qual foi o time. Mas é muito bom isso. Ter o poder de ficar sério, né? Tipo, é muito bom. Luciano, nosso TBT está chegando ao fim. Ah, foi bom demais, gente. Mas... Tem uma longa estrada pela frente. Tem muita coisa pra você fazer. Muitos sorteios no Instagram pra você fazer. Dancinhas no TikTok. Polêmicas no Twitter. E uma infinidade de permutas, Luciano. É restaurante, é loja, é academia, é roupa fitness. É uma loucura. Me convidem. Me convidem. Por favor. Muito obrigado, Luciano. Galera, quinta-feira que vem tem mais TBT BBB com Eliminado da Semana. Até lá, ainda tem muito BBB pra você curtir no Multishow. É, gente. É surra de BBB, tá? Essa época do ano é BBB em tudo que é canto. 45 minutinhos depois do programa na Globo, você liga no Multishow. 45 minutinhos depois tem BBB à eliminação. Assistam a gente. Estamos te esperando. Beijo. Tchau, tchau.